Olá amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre casais com idades diferentes. Quando a gente decide formar um casal para as nossas calopsitas, nós pensamos como humanos. Então nós queremos para essas aves encontrar um par que tem as mesmas características dela. E a diferença de idades, que é o nosso tema aqui hoje, ela pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então a gente vai analisar aqui duas situações e falar um pouquinho sobre elas, onde a gente tem pontos negativos e positivos para a gente poder ajustar melhor o casal na nossa casa. No primeiro caso, a gente vai avaliar uma fêmea de 8 anos com um macho de 1 ano de idade. Eles podem formar casal? Sim. Eles vão formar casal? Sim. Teoricamente, não importa a idade dos pais, porque os filhotes nascem zerados e com gênero zerado. O filhote não nasce velho porque o pai é velho. Então não importa muito a idade dos pais. Mas o que vai acontecer? Dentro de alguns anos, essa fêmea já vai começar a parar de reproduzir, se é que ela já não está parando. E aquele macho de 1 ano, ele vai estar no auge da maturidade sexual dele. Então o que vai acontecer, provavelmente, nesse casal? O macho vai querer ficar insistindo para reproduzir com a fêmea e ela não vai querer mais reproduzir. Aí começa a arrancar as penas da cabeça dela, começa a brigar, começa a querer subir, e a ave fica extremamente estressada numa idade que ela já está, os hormônios já estão parando, já estão freando. Então assim, ainda é mais perigoso para a questão de saúde dela, se eles ficarem estressadas nesse tempo. Então nesse caso de uma fêmea muito mais velha e um macho muito novo, às vezes isso pode causar problema. Se for o contrário, um macho muito mais velho e uma fêmea muito mais nova, o problema não é tanto, porque a fêmea vai ficar, de repente, pedindo gala e o macho não vai galar. E pronto, né? É mais difícil a fêmea arrumar problema porque o macho não quer acasalar, do que o macho arrumar problema porque a fêmea não quer acasalar. Então, geralmente, quando é esse caso, o macho muito mais velho que a fêmea, os problemas são menores, né? Mas mesmo assim a gente tem que observar. Agora, um outro caso de diferença de idade é uma diferença um pouco menor. Quando o macho, por exemplo, já é adulto e a fêmea ainda é um filhote. Pode ser de dois, três, quatro, cinco, sei lá. Até oito meses a gente considera que é filhote, depois vai entrando aí na adolescência e depois de um ano fica adulta. Se você junta um macho adulto com maturidade sexual com uma fêmea que é filhote, ele não quer saber da idade dela, ele quer se reproduzir. Então, vai acontecer o mesmo caso que a gente falou antes. O macho vai ficar perturbando a fêmea para acasalar, vai ficar estressando aquele filhote para acasalar e talvez ela acabe entrando numa postura precoce, num período de reprodução precoce, por insistência do macho. E isso causa um estresse temendo e uma série de problemas caso ela entre numa postura precoce. Então, nesses casos também a gente tem que prestar atenção. Se o macho for adulto e estiver querendo acasalar com a fêmea que é filhote, que talvez não seja melhor separar os dois até essa fêmea atingir a maturidade sexual, 12 meses, 14 meses, para depois juntar os dois. E aí sim, se eles quiserem acasalar, reproduzir e você também quiser filhote, deixa eles à vontade. Antes disso, o macho pode estressar esse filhote e aí desencadear todos os problemas de estresse que podem acontecer. Quando a fêmea já é adulta e o macho é filhote, também pode acontecer isso. Como eu falei, a fêmea não costuma importunar o macho, mas ela pode ficar pedindo gala e o macho ter uma reprodução precoce. O que isso vai acarretar? Vai acarretar que talvez funcione um acasalamento, talvez galhe os ovos, mas o macho é muito novo, muito inexperiente, ele é um filhote, talvez ele seja um adolescente e ele não está preparado para chocar e cuidar dos filhotes. Eu já vi casos de machos que reproduziram com seis meses, tiveram uma reprodução muito bem sucedida e já tive casos de macho com um ano que ainda eram muito novos para chocar, para cuidar dos filhotes e que deram problemas. Então, na dúvida, a gente prefere evitar. Se por acaso o macho acasalar com a fêmea e você não colocar ninho, beleza, não tem problema porque se ela colocar ovo você joga os ovos fora, mas incentivar isso com o ninho, aí eu realmente não indico. É claro que cada caso é um caso, cada ave é uma ave, umas vão reagir de um jeito, outras vão reagir de outro, e cabe a nós, tutores, observarmos e intervirmos quando a situação está fugindo do controle. Às vezes a ave está ali numa relação abusiva e ela não percebe. Então, o macho está ali insistindo para a fêmea acasalar, a fêmea jovem, e ela acaba cedendo todo aquele cortejo, quando que não era a hora dela ceder. Então, cabe a gente interferir, sim, nesses casos. E aí, o meu conselho é você separar as aves, colocar em garolas próximas para elas não sentirem falta uma das outras, e quando chegar a hora de juntar, você junta, não tem problema. Agora, no geral, formar casais de idades diferentes não tem problema se as duas aves forem adultas. Inclusive, algumas pessoas até gostam de uma ave um pouco mais velha, formar casal com uma ave mais nova, porque é mais fácil quando uma ave mais experiente. Então, mesmo que a outra não dê conta de cuidar dos filhotes e chocar os ovos, a ave mais velha supri essa necessidade e essa falta da ave mais nova. Então, não se preocupem, podem formar casais com aves de idades diferentes, desde que uma não seja filhote, aí você vai ter que prestar atenção se não vai ter algum problema, ou se a diferença de idade não for muito grande para elas juntarem aí em períodos diferentes da vida dela. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje, compartilhem, se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, e se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que eu respondo assim que der, tá bom? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho